O Atlético tem jogo hoje de tarde contra o Guarani no Ecoestádio. É torcer para a chuva não atrapalhar o jogo. A previsão do tempo para esta terça-feira é de dia com o céu nublado. Algumas pancadas de chuva, rajadas de vento em determinados pontos da cidade e um furacão no Bariguinha. Exatamente, um furacão que entra em campo às 15 horas no Ecoestádio para enfrentar o Guarani de Campinas. Um furacão que no último final de semana esteve em Salvador, na Bahia, e devastou tudo. Agora este furacão quer passar por cima de tudo o que se colocar à sua frente nesta reta final de Série B. O G4 já é uma realidade. E a volta para a primeira divisão está logo ali. O técnico Ricardo Drubbski ainda não confirmou o time. Mas Paulo Baier volta. Um bom sinal. O bom velhinho, enfim, será titular do time atleticano. Vai jogar ao lado de Elias desde o início. Por falar em bom velhinho, tem alguém lá em cima que poderia colaborar um pouquinho hoje à tarde, hein? E segurar essa chuva. Porque com o arquibancada cheia e a força da torcida rubro-negra, esse furacão se torna ainda mais destruidor. Tomara que a chuva dê uma trégua. Esse jogo do Atlético está nas mãos de São Pedro. Parando de chover, o jogo acontece. Se continuar a chover torrencialmente, como está chovendo de fato em toda a cidade, eu não acredito que o jogo aconteça. Com esse tempo feio lá fora, é só um milagre. Está bem feio, está bem complicado. Eu não conheço o sistema de drenagem do Ecoestádio Janguito Malucelli, mas está chovendo demais. E aí você tem que preservar também a integridade física dos atletas. Existe uma série de situações que precisam ser levadas em consideração. Vamos esperar que tudo corra bem, que a chuva de fato dê uma trégua e o jogo aconteça para que o Atlético ratifique o seu lugar no G4. É isso.